Ongamgar napatai namaha sharanangana No Ayurveda a questão do nascimento do filho começa antes da gravidez e começa antes da inseminação. Ela começa com a qualidade dos tecidos do pai e da mãe. Então a gente no Ayurveda dá muita recomendação. É claro que a questão do fator da idade é um aspecto importante. A qualidade do material que vai ser gerado para criar uma nova vida. E nesse sentido o material ser tirado de um ambiente natural, ser colocado num ambiente, vamos chamar assim, alienígena, e ser feito todo um processo de movimento e de agravamento de evata. Do ponto de vista do Ayurveda esse tipo de procedimento da fertilização em vidro tende a gerar uma gravidez, no melhor das hipóteses, assim, um pouco vateada. Na melhor das hipóteses. Ok? Então a dúvida é, gasto uma grana com uma fertilização em vidro, que eu tenho, digamos assim, alguma chance de aquilo me dar algum retorno, ou gasto uma grana viajando para a Índia e fazendo um pancha karma, que no final das contas, a pior das contas, pode ser você estar muito mais saudável. Vocês dois estarem muito mais saudáveis, né? Porque no caso da fertilização de vidro, em vidro, o que vocês ganham na saúde de vocês? Uma bela de uma dose de ansiedade, isso você pode ter certeza. E se tudo der muito certo, uma felicidade muito grande, porque finalmente deu certo, porque finalmente deu para engravidar. Certo? Então... Oi? É, e potencialmente o número que vem, né? Se vier só dois para baixo, está de boa. Então, é muito dinheiro, certo? E hoje em dia, padrões, sei lá, de dólar e etc e tal, com 20 mil reais, vocês dois conseguem, é claro que isso envolve alguma organização, investir esse dinheiro na saúde de vocês. E potencialmente, no pior dos quadros, ter a saúde de vocês muito melhor. No melhor dos quadros, ter a saúde de vocês muito melhor. E ter a gestação feita de uma forma que você pode engravidar, porque a maior parte das vezes, não é, eu vendo, a questão não é de... Não é que a palavra não é impotência, é... Fugiu agora o termo. De falta de fertilidade, né? Infertilidade. Obrigada. A questão, muitas vezes, é de um baixo nível de qualidade do tecido. Ok? Tanto a qualidade do esperma que está sendo formado, quanto a qualidade do ovócito que está sendo lançado lá no tubo, eles estão fracos, estressados, contaminados, com uma qualidade fisiológica ruim. Ok? Então, no ponto de vista do Ayurveda, você ir fazer uma fertilização in vitro, ir fazer um detox, ir fazer um qualquer coisa assim, não é que não pode ajudar. Se vocês se decidirem em fazer isso, eu vou ajudar vocês da melhor forma como for possível, eu vou falar, essa é a decisão, então vamos encarar isso daí, e vamos fazer o que dá com isso. Ok? Mas eu preciso apresentar para vocês, por direito, a visão ayurvédica do assunto. Certo? Porque no Ayurveda, ninguém que não está saudável o suficiente, deveria engravidar. Porque depois, você vai ter que dar conta de uma gravidez que pode ser que a gravidez não esteja saudável, pode ser que o filho que nasce não esteja saudável, pode ter que ter um monte de problema. E, gente, assim, ter filho que não está saudável, não é uma experiência que você, no geral, fica desejando para o resto da tua vida. Confere? A gente, quando pensa em ter filho, a gente pensa em ter uma gestação saudável e uma criança saudável. Então, o objetivo do Ayurveda não é fazer você engravidar. O objetivo do Ayurveda é criar um filho, uma descendência ou qualquer coisa, que seja bastante saudável. E só nessa condição. Porque, senão, é um perreio tanto para a vida dos pais quanto para a vida da criança. Certo? Não estou te dizendo que, por definição, se você fizer a Pantia Karma, vai sair tudo lindo e maravilhoso. E, se você não fizer a Pantia Karma, vai sair o inferno na Terra. A ideia não é essa. Mas a ideia do Ayurveda é. Gravidez é um processo fisiológico extremamente avançado dentro da barriga da mãe, da forma como os mamíferos fazem. E, principalmente, da forma como os humanos fazem, que é mais complexa ainda. Certo? Tem a nossa gravidez dentro da barriga e fora da barriga. Para a nossa gravidez dentro da barriga, a qualidade do esperma do pai e a qualidade do ovócito da mãe são fundamentais. Para a gravidez fora da barriga, da amamentação e tal, aí é mais a questão da amamentação e da qualidade do leite da mãe, que é uma segunda parte da gestação. A gestação humana, de fato, termina nos dois anos de idade, quando a criança, de alguma forma, consegue andar. Razoavelmente, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que quando a gente faz um panchacarma, e aí eu estou falando de panchacarma por definição na Índia, sem opção, ok? Porque esse tipo de tratamento, por mais que tenha aqui no Brasil algumas ashrines e clínicas que possam fazer isso com um certo grau de eficiência e tal, o nível de medicamento que a gente está falando aqui, a Ayurveda, a gente só vai conseguir ter isso de fato na Índia. Certo? O que que na prática isso significa? Gastar algo em torno de mil, mil e duzentos dólares por pessoa, nove vezes parcelado na Emirates, ou o que você preferir, para chegar lá. E aí, dependendo da, digamos assim, grau de jogo de cintura que você tem, você vai pagar um nível de diária X ou Y, porque o tratamento em si não custa tanto. O que custa mais é se você vai querer ficar num apartamento ou numa coisa com ar-condicionado, se vai ter um rio perto, se vai ter um barulho perto, etc e tal, ok? Mas de uma forma geral, a valores de 2019, a gente pode supor que um panchacarma de 28 dias, que é o que é recomendado nessa situação, que vai ser feito tanto para a mulher quanto para o homem, o que é uma questão bem interessante da nossa fertilização em vitro, vai ficar algo em torno de uns, com dólar a quatro, uns quinze, talvez vinte mil reais, ok? Dependendo do qual quarto você vai querer pagar. Certo? O que que você meio que tem de segurança disso? Oitenta, noventa? Então, esse quarto vai ser numa clínica dentro de uma cidade ou num ashram, num hospital fora da cidade, certo? Você vai ter na Índia sempre um preço que você vai pagar AC e non-AC, com ar-condicionado e sem ar-condicionado. Se você vai meio que no inverno de lá, dá para pagar ou sem ar-condicionado, porque a diferença de preço é significativa, por conta do custo da eletricidade na Índia, ok? Então, eu particularmente já fui algumas vezes lá para o Kerala, para o Kerala Ayurveda e tal. Já fui para alguns outros lugares também, sempre fazendo Pantia Karma no sul da Índia. E eu acho que a experiência de vida é transformadora. É um investimento. Que você pode ter, sei lá, 80% de chance de que você vai ter um investimento muito bom, que você não vai ficar mega estressado. Existe um chance de dar pau, tá? Não vou te dizer que é tipo, foi para o Pantia Karma, foi para o Paraíso. Tá? Mas, no geral, a ideia é, você sai daqui do Brasil, meio que, se possível, se você não está acostumado a fazer viagem internacional, ou para na Europa, ou para no Oriente Médio, pelo menos umas 6, 8 horas entre um voo e outro, gasta uma grana no aeroporto, hoje em dia tem muitas companhias aéreas que você dá um day stop. E aí você meio que sai do aeroporto, pega um hotel que não é tão absurdo, de aeroporto são todos absurdos. Você gasta fácil, sei lá, 150 dólares para ficar 6 horas no aeroporto, no Oriente Médio, ok? Você para um dia, não sei se você está acostumado a fazer esse tipo de viagem, mas dá uma quebrada, assim, realmente é cansativo. Aí você viaja a segunda parte da viagem, seja pela Europa, pela África ou pelo Oriente Médio, chega lá e considera que o dia 1 é um dia de você ficar zonzo, no geral. É muito provável que algum dos dois fique zonzo com a mudança de fuso, são 7 horas e meia, 8 horas e meia daqui do Brasil para a Índia, dependendo se está com o horário de verão ou não, ok? Então esse é o dia 1 na Índia. Aí tem relativamente mais 27, 28 dias lá. E se possível, uma volta que você volta devagar também, com uma parada, ok? E com a ideia de que você vai passar os próximos 6 meses fazendo um processo de uma rotina específica, às vezes assim, não tão restrito, mas principalmente que os 6 meses depois, e é mais especificamente do que esses 6 meses, os 3 primeiros meses depois, você vai tomar bastante medicamento, que vai ser o programa de vaticara na iraçaina, que é de rejuvenescimento e de virilização, ok? Virilização, ou seja, fazer com que a qualidade do esperma fique melhor. Para o termo ocidental, da forma, não é exatamente isso, mas que seja, ok? E a partir disso, o que você potencialmente tem é, é claro que a gente está considerando muito a questão da gravidez, mas se você engravidou, ótimo, é muito provável que essa criança, ela tenha nascido com uma saúde muito melhor. E atenção, esse processo de pós-pantiacarma, no Elvedo, você só vai ser recomendado a, digamos, partir para cima do processo de querer engravidar, 3 meses no mínimo depois, ok? Do ponto de vista ocidental, hoje em dia, tem gente tendo filho até com 45 anos. Então, essa faixa aí, do 35 ao 45, é uma faixa onde a fertilidade, em geral, tende a diminuir. Mas aí tem a questão se a pessoa é mais cafo, mais vata, mais pita, se está mais cafo, se está mais vata, se está mais pita, etc e tal, ok? E aí, depois desses 3 meses, talvez dos 6 meses, dependendo do que você sair recomendado lá do pantiacarma, você vai entrar no, digamos assim, com uma super alimentação, com um chá vampraste da vida, etc e tal, para cada relação sexual você ter uma restituição do teu chucra muito grande. Porque, na perspectiva do Elvedo, cada ejaculação que o homem tem, tudo bem que mulher tem também, mas, assim, no geral, cada ejaculação que o homem tem, isso mata a fisiologia do homem em um certo grau. Se não dá tempo suficiente para ele se regenerar, o corpo do homem vai ficando cada vez mais fraco e potencialmente doente, e potencialmente até morto. por excesso de perda de substância vital, ok? A mulher, quando tem orgasmo, ela não perde tecido da forma como o homem perde. Por isso que o homem, no geral, fica chapado e a mulher não necessariamente, certo? Então, esse processo de quem está querendo engravidar, envolve a cada relação sexual que vai ter, e vai ter, digamos, a contabilidade lá, se está no ciclo, se está não sei o que, etc e tal, o homem, ele precisa estar muito virilizado. E a nossa ciência ocidental não tem muita ideia do como fazer isso. É claro que dá os afrodisíacos, mas afrodisíaco é estimulante para você ter desejo sexual. É você ter ereção, ok? Estimulante sexual não te dá necessariamente um sêmen poderoso. Você consegue perceber a diferença? Faz algum sentido? E a ideia é que, depois do Panchakarma, quando a gente está com essa alimentação e com esses chavamprashis e com esses... O chavamprashio é um nome genérico, não é exatamente o chavamprashio que vai estar sendo tomado. Você vai estar com uma capacidade de restituir o teu sistema reprodutivo, o teu chucradato, de uma forma muito mais intensa, de forma que, cada mês, você vai ter ovulação. A mulher vai estar super dulce, vai estar com o sistema dela lubrificado o suficiente. Em tendência, né? Não é uma promessa 100% todas as vezes. Claro que envolve componentes emocionais, isso tudo. E o homem, principalmente, o homem vai estar nutrido para a grande missão, que é produzir de novo uma tonelada de esperma. Principalmente se esse homem não está mais com 25 anos de idade, certo? Depois dos 35, etc e tal, o homem também perde capacidade de gerar esperma daquela forma quando a testosterona estava bombando aos 25 anos de idade, ok? Então, a nossa processo de fertilização em vírus, ela desconsidera muito a qualidade do esperma que o pai vai doar, etc. E também desconsidera muito o processo de tirar de um lugar e botar num congelador e vatear geral e depois pegar do congelador e botar aquilo lá dentro, etc. Então, assim, do ponto de vista do prana e do sato e do desenvolvimento espiritual da pessoa, é meio Frankenstein virar e falar, vamos fazer uma fertilização em vidro. Porém, do ponto de vista mais pragmático e ocidental, etc. e tal, se a decisão da gente aqui for do tipo, vamos fazer fertilização em vidro, a resposta do Ayurveda é, vamos dar um jeito de ajudar o Vata no processo, ok? Porque tem vários fatores, certo? E pelo menos, assim, eu gostaria de reforçar a ideia de que não existe um pecado mortal em se fazer fertilização em vidro. Existem riscos. O fato de você fazer pantecarmo na Índia, etc. e tal, não vai garantir por definição que você vai ter uma gravidez sem vatiação. Pode ter também, certo? Mas a ideia do Ayurveda é que, no geral, quando você vai plantar uma planta na terra, você procura uma semente orgânica e planta lá com adubo, etc. E não faz um transgênico e um monte de veneno e tal, e chama aquilo de revolução agrícola. Entende? Da mesma forma como é esquisito, do ponto de vista externo. Usar transgênico, do ponto de vista interno, a fertilização em vidro é em algum grau. Um processo de manipulação aí. Trans, qualquer coisa. Por favor. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.gmail.com que te responde por lá. Para cursos e palestras, visite namasteeraças.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namaste. 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 Namaste.